Galera, vem ver uma surpresinha para a Tiringa, uma surpresinha fresquinha, dessa vez vai ser boa Bora, se aproxima, chega! Tudo bem? Tudo bom? E aí meu irmão, o que está? Tudo bem? Você é o figuro perigoso Oi, tudo bem moça? Oi, tudo bem? E aí meu parceiro, como é que você está, tranquilo? Tudo em paz, graças a Deus! Galera, esse aqui é o Rogério do Usadão Lima, inclusive essa semana eu acabei de comprar um freezer E eu vou te falar, não estava prestando não, viu? Oxê, depois nós estamos juntos, nós garanto Brincadeira, brincadeira, é bom todo, está ali Usadão Lima, ali em Serra Talhada, então quem precisar de alguma coisa nesse sentido aí de... Tudo e mais um pouco, pronto, é o que tem Estamos juntos, tudo para a sua casa Usadão Lima, Serra Talhada E esse aqui é o amigo dele, que na verdade, qual o seu nome? Júlio César Júlio César Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo Esse figura me mandou uma imagem Fala abaixo para a Tiringa Novo, uma imagem de uma cobra que é mais ou menos desse tamanho Não é mentira não Não é mentira não Eu analisei lá Vamos para a sombra aqui, vem cá, vem cá Solta Está aí? Está aí, está aqui Ó, deixa eu explicar para vocês o que acontece Vem mais perto que essa imagem fica Eles me ligaram Ele, na verdade, mandou uma mensagem de uma cobra que esse rapaz pegou Como que foi a mesma história lá? É Ligaram para mim que estava, estava, as pessoas estavam querendo matar uma cobra porque estava Comendo uns bichos dele lá, né? Tipo, os animais dele estavam sentindo falta e já vinha, ó, de tempo, de tempo que eles já vinha atrás dessa cobra para poder pegar e matar Sumindo bicho Sumia bicho Sumiu, o que foi de bichinho, os animais tudo sumindo, sumindo e eles, ó, é uma cobra Aí eles caçaram, caçaram, disse que juntaram uma turma lá e estava caçando Aí, quando foi imediato eles já estavam, acho, com certeza na beira de um açude E, acho, na espera de aparecer sua presa Na pastora, né? Na pastora, na pastora É, na espera da presa É comum Aí, de repente, o cara estava caçando lá, não sei o que era que estava fazendo Ele disse que de imediato ele chegou e viu aquela serpente E daí ele fez tudo para poder matar essa serpente Estava um... Enfim, aí resumindo, o que ele estava falando para mim, é o que ele falou para mim aqui Que ia trazer para cá Não, que na verdade perguntou o que que faria É, se solta lá no mesmo local Com certeza outra hora o pessoal ia matar Porque isso é da natureza humana, principalmente a gente aqui do sertãozão Que tem essa cultura de animais, cobra boa é cobra morta E, de certa forma, é até entendível isso Porque, realmente, elas comem um cabrito, elas comem galinha As criaçõezinhas que a gente tem em casa Então, a cultura do pessoal mesmo é matar Aí eu falei, não, meu irmão, faz o seguinte E o rapaz está com ela Não, ele pegou, está viva Falei, mas está machucada Não, não chegou a machucar Porque não deixou Falei, então, tem como trazer para cá Tem como vocês trazer Vou levar agora Isso foi agora de manhã Vou levar agora Resumindo Trouxe aí E aí ele falou Mandou a foto que ela está dentro de uma caixa Colocou dentro de uma caixa de madeira Uma caixa desse tamanho Espera aí Ô, tira Não, é assim Não, é assim Não, é assim Espera aí, que tamanho é? Desse tamanho Ah, vai para a porta Assim, olha Então, galera, é o seguinte Qual que é a ideia? Nós falar para a Tiringa Você vai falar para ele que é o baú do seu avô E por você acompanhar o nosso trabalho Tem esse baú do seu avô E que queria fazer essa doação Que deve ter muita coisa Talvez tenha até ouro adentro Vou dar uma ideia que nós vamos falar para a Tiringa É isso que é o baú de vovô Que o avô dele Que o avô do Tiringa também Todo velho, o pessoal mais antigo Tinha um baú Não existia negócio de cofre De mala, era baú Então, trouxe um baú de presente para a Tiringa E... Você falou para mim É ele que tem canal? Isso, ele tem um canal no YouTube Está... Tem uns conteúdos lá É... Qualquer coisa, fala o teu canal aí, Júlio Pronto, galera O meu canal é Imperador das Serpentes e Comédias, né? A gente apresenta aí serpentes, né? E todos os tipos de animal que a gente vai poder salvar na natureza, né? Para mostrar as pessoas que devem a gente preservar, né? Que não devem matar Não matar É... E não matar Porque a gente... Cada animais tem seu papel cumprindo a natureza Tem que serpentes que tem veneno e as que não tem A gente está apresentando para as pessoas reconhecerem que não devem matar Então o pessoal te encontra com o Imperador das Serpentes Pronto, galera Se você quiser encontrar lá no canal É Imperador das Serpentes e Comédias O nome do canal é Imperador das Serpentes e Comédias? E Comédias Pronto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Quem puder dar uma força para o nosso parceiro aqui que está iniciando Mas toda caminhada começa com o primeiro passo E esse primeiro passo você já deu tem um tempinho já ou é recente o canal? Tem até um tempinho, mas aí assim, mais recente Porque a gente viu que a gente precisa de filmar para poder mostrar para as pessoas Que realmente tem que fazer esse trabalho mostrando que tem pessoas que não entendem Que acham que é mentira A única forma é mostrar na prática Então é isso aí, mostrando na prática Quem puder dar uma força por gentileza, tá bom? Agora eu quero saber o seguinte, eu quero ver onde ela está E vamos levando esse baú lá para Tirica Vamos, vamos agir, vamos como algo que interessa Agora está uns três metros aí, eu acho que... Uns três metros de caixota Será que nós vamos poder... Não, não Ela está aqui dentro Está enroladinha aí dentro Deixando ele Eu vou me afastar que eu sou medroso Porra Eu só quero que vocês entendam aqui Agora eu vou mostrar Olha a vidinha que eles querem aqui A vidinha aqui é assim, oh Essa é a vidinha que eles querem Olha o outro, oh Ele deve chegar de serviço agora Mostra aqui, mostra aqui Chegou de serviço agora Olha ali, mostra lá dentro Olha ali, oh Chegando, me sentando aqui e vocês vindo ali Essa é a vidinha que você quer, né menino? Essa é a vidinha que você quer, né? Hã? Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá que eu tenho um presente para você aqui, oh Tenho um presente para você aqui Vem cá, meu parceiro Oh Tiringa, olha isso aqui, oh Esse rapaz Tudo bom Esse rapaz É aqui, é aqui mesmo Serra Atalhada Só vem presente para ele Em defesa até meu, não No distrito aqui mesmo de Serra Atalhada Em defesa até meu E o avô dele É Tinha, tem um baú Tinha um baú, né? E ele viu que acompanha Ele viu que você é um cara muito devoto de vovô, né? Admirador do seu avô E aí ele Pegou esse Teu avô Ele tinha baú Teu avô tinha algum baú? Ainda hoje tem lá em casa Na casa do meu irmão Uma moça Um baú Tem uma moça Porque ele está aí Um grande Ela deve guardar Ela deve guardar as coisas dele Estando guardado dentro de um negócio desse aí que faz nenhum Eu quero ver Menino Malinar Eu vou fazer um desse aqui para o meu Deus contar aqui Ah pois ele trouxe isso aqui para você Já ganhou um então Já ganhou um Isso aqui é uma relíquia de vovô É Sempre acompanho o conteúdo do seu canal, né? A gente Eu fiquei pensando A única pessoa que eu posso levar esse baú aqui Que é uma relíquia A gente Pode ser até ouro também Só que eu nem abri ainda Eu espero que seja aberto, né? Aqui na sua frente Porque Você tem um canal aí que fala sempre vovô, né? E eu acho interessante, né? Eu apresentar Essa relíquia de vovô Só o senhor mesmo que Aí me diz Você trouxe para mim? Não, eu vinha... É seu fã É muito seu fã É muito seu fã Presente Foi o avô dele que deixou para ele Que deu para ele E ele falou não É uma coisa como eu gosto muito do meu avô também Tiringa gosta do avô dele Então eu vou dar para Tiringa de presente É o baú do vovô Seja bem-vindo Falou que tem as ferramentas de trabalho Tudo Alicate Tu não gosta dessas coisas? Alicate chave Alicate chave Ah, pois tem tudo cheio aí dentro Tudo, tudo Pode pegar seu Tem esse disco de maquita também? Tem disco de maquita também Aí como era de vovô Aí deve ter aquele pé de cabra Essas ferramentas mais... Mais antigas, né? Tem Aquele negócio de mexer em seco Olha aí meu irmão, pega não Não tem nada Agradecendo aí Agradecendo aí Eu vou guardar ele Não vou nem abrir agora Por modo curiosidade Por modo o que? Por curiosidade Mas é bom você abrir, né Charles? É o certo Receber um presente E não ver o conteúdo que está ganhando É... Até porque a gente quer ver E o povo também Porque eu estou filmando E o povo quer ver Um ganhado desse Todo mundo quer ver Os presentes Isso aí é para incentivar Para o povo dar mais também Porque os outros que nem ele vê E dá também É mesmo É porra É... Pesa... Ferramenta é coisa pesada É coisa de vovô mesmo É coisa de vovô Aí, olha Que coisa de vovô Que coisa de vovô Que fila da puta Como é que tu tem uma peste Dessa para mim Trazer para aqui Tu não tinha o que fazer não Filha da puta Filha da puta Traz essa porra para cá Por que não deu fim essa porra Mas o vovô mandou Que porra de vovô mandou Manda até o avô E se arrombar Não, mas olha aqui Chega perto aqui para tu ver Olha como é bonito Olha como é bonito Olha como é Olha como é Como é que o caba não tem velho Olha... Eu vou dizer uma coisa É bom mesmo Para lascar em vocês aí Com gasolina Para botar gasolina Para menos para quarenta contas Tem a ver uma coisa com Esquece aí O caba O caba vim gastando gasolina Para fazer uma peste dessa Traz ele lá Por que não deu fim essa peste Olha só Dá fim Oxe Agora lascou Para que essa porra aí Dá fim? Isso aí Isso aí Se ela pegar um garrote Ela engole Um garrote Não engole nada Um garrote Um garrote Um garrote Está vendo aí por que acontece É isso aí galera Que acontece por isso Que as cobras não crescem mais Oxe Como é que cobre Come um garrote Isso aí estica mais do que elato Mais do que? De que elato Estica o que? E ela estica assim Mas o caba vim Fazer uma peste dessa Não dá caba Eu até fiquei satisfeito Eu ganhei um presente Que presente? Tu leva teu presente Enfim nas tuas ventas Ei, não Não é assim O cara é fã E veio aqui trazer um presente para você Essa peste é fã de quem? Se você é fã Você é fã Você não abre nem para nem para o canal que me pertence Isso aí é um traçoeiro É um traçoeiro É um traçoeiro É um traçoeiro Ó Tiringa Um presentinho Pega uma camisa aí para mim por favor Alguma coisa aí no pané Pega aí Para nós olhar bichinha Para olhar o presente Para nós olhar o presente Isso é de quem junta ferramentas Isso é de quem junta ferramentas Isso é de quem junta ferramentas É a torre É Pronto Viu aí onde ele caiu Rapaz, olha o tamanho É bonito Espera aí Que pobre da frente Olha isso Cara E ele trouxe o lado no baú de vovô Mas eu estou achando que a É o que Tiringa? Inlog 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 Oxe Cara Olha que cobra bonita bicha Olha isso Olha isso cara Deixa eu falar uma coisa agora para vocês Inclusive para você Eu acho que eu vou pegar ela aqui Só para fazer uma análise aqui Me dê um paninho aí Alguma coisa aí Por favor Que eu preciso fazer uma análise Cara que cobra bonita Olha Vou falar para você Eu confesso que Faz muito tempo que eu vi uma de boia desse tamanho Muito tempo Por que que não se vê mais cobra desse tamanho? Essa cobra aqui Tranquilamente ela tem quinze anos Tranquilamente ela tem quinze anos Quer ver? Eu queria ver ela esticada aí Para eu ver mais ou menos o tamanho dela Cada pedra dessa aqui Olha tem cinquenta centímetros E cada pedra dessa daqui Pegando na mão Ele que eu estou Ah Imagem Isso aí pega na perna a lua Tompa Olha Calma aí Calma aí Calma aí Não puxa não Puxa não Só para a gente ter mais ou menos uma noção aqui Mais ou menos Isso vai Ó Aqui Fora as curvas que ela tem Aqui deu uma, duas, três, quatro, cinco pedras Ou seja, dois metros e meio Essa cobra tem dois metros e setenta mais ou menos Dois metros e setenta Ela deve estar pesando aproximadamente quinze quilos Ou seja Uma cobra dessa deve ter aí uns quinze anos Era comum Antigamente Ei Tiringa Vem cá Tá com medo? Ó Era comum antigamente uma cobra dessa chegar a três metros e meio, quatro metros Hoje em dia cara Dificilmente você vai encontrar Por quê? Para ela chegar a esse tamanho de três metros e meio, quatro metros Ela tem que estar a vinte e cinco anos de idade É Espera aí que eu estou cansado que a bicha é pesada Então para ela ter vinte e cinco anos de idade Significa que ela tem que estar se escondendo do bicho homem Vinte e cinco anos É uma coisa Deus, se você não se escondeu, se é a peça da peça Você se lasca Eu quero negócio com a peça Ela vem no baú de vovô Que boa de baú de vovô Facilmente ela vai chegar a dez metros de comprimento Porque esse baú aqui, ele é diferenciado de vovô Ele é mágico Que baú aqui Ele cresce, ele aumenta Ele aumenta, esse desse baú aumenta Manipo da peça Ei Ei Essa peça Ei Não cresceu de ruim, não foi Tiringa, esse rapaz Essa peça aí nem cresce mais Vai ficar mais pequena que isso aí Agora tu se der feito, tu conservando essas bichas aí Ela te pega, porque também tem uma coisa, só dá para um cheiro Aí tu vai tomar no papeiro, viu Tiringa Galera Olha Ah, eu vou falar para vocês, querem saber de outro detalhe Que eu vou revelar para vocês agora Tiringa, essa cobra é fêmea ou macho? Eu sei lá dessa peça Eu sei que eu pegasse ela com caceta Aí eu sabia que era ela Eu vou falar para vocês agora, galera Se ela é fêmea ou macho Essa cobra é macho É macho Vou explicar para vocês o que acontece A cobra é fêmea Olha aqui, olha Segura aqui meu irmão Por gentileza na cabeça dela aqui, por favor Senão ela vai me pegar aqui Olha, como que você sabe que a cobra é fêmea ou macho? A fêmea O rabo é mais curtinho e grosso A fêmea é mais curtinho e grosso O macho é mais comprido, mais fino e comprido E a cloaca dela aqui, esses negocinhos são maiores, olha É porque eu não vou abrir aqui Mas enfim, é isso aqui A cloaca é isso aqui Ou seja, é um macho Tá? Vocês aí que entendem Eu não sou bem muito entendedor não, tá? Eu não sou biólogo Como sou Mas eu pela curiosidade que eu vejo sempre o pessoal falando Quem me ensinou isso aqui foi Silvanei Do Museu Répteis da Caatinga Que inclusive eles tem um canal lá e está arrebentando E tem o canal do nosso parceiro aqui Que eu vou deixar o link aqui na descrição Ô Tiringa, então o que você achou desse presente aqui? Desse daí? Sim Esse daí se eu tivesse metido no... Não vou nem dizer a ordem Isso é melhor Ah Isso é muito pior De que você trazer essa peça para aqui Agora eu vou... Tu vai mandar ele levar de volta Tá? Eu vou deixar ela aqui na sua casa Aqui? É Deixa para ele ver uma chaleira da água quenta ali Que eu quero dar um banho nela Tu vai fazer o que? Para ele ver uma chaleira da água quenta ali Rapaz, mas olha que cobra bonita gente Olha isso Se for dessa porra aí ela vai comer os botos tudo Eu vou falar uma coisa para você Hoje em dia Na situação que a gente vive O momento que a gente vive hoje Uma desse tamanho meu irmão É muito raro de encontrar Muito raro Eu não dei nenhum vídeo no nosso canal com a jiboia desse tamanho Essa cobra tem quinze anos Ou seja, ela conseguiu se esconder Quinze anos do pior Do pior bicho Que existe na face da terra O homem Essa é a festa aí, está vendo? Aí que pegou Para ver? Para ele levar com ela Ela vai pegar assim tudo no amigo Que aí tu ia crescer na mão dele Meu irmão, pelo contrário Temos que agradecer ele Na verdade ele salvou ela Porque o pessoal ia matar ela Ele salvou ela O pessoal ia matar ela Ele chegou bem na hora Um amigo dele ligou para ele Ele chegou lá correndo E pegou a cobra para mostrar para o povo Que não precisava matar Essa cobra não tem veneno Mas engole 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 para se alimentar Ela não engole E se ela pegar o cabra Se o cabra tiver Tu manda até uma Tu trabalha Vagabundo Porque tu é um vagabundo Porque o cabra tem que ir com a perna dessa aí Andando queimando combustível Com a espada de melão Se tu tiver descansando a cabeça Um corpo Um corpo Vai tomar sombra numa roça E ela chega E pega por a cabeça Aí vai dar para tudo E eu vou deixar ela Logo aí atrás Como é que estão os cabritos Não pode Se engolir meus cabritos Eu vou deixar você Ela se desgrava Segura aqui mais Segura aqui mais Como é? Se ela engolir meus cabritos E sair para ela Isso aí agora não derrota Quem está para não deixar dentro da soca? A gente eu estou A gente eu estou Vai te lascar na tua porra Olha Olha isso Olha 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 que coisa linda ó, ela entrando lá para baixo, ó aí nessas pedras aí, com certeza tem muito maior forma tem tudo aqui, meu irmão, tudo olha lá, ó era uma vez era uma vez, se tiver alergia aí quer dizer assim, do baú de vovô ela vai atingir 10 metros aí como é? ela veio no baú de vovô facilmente ela vai chegar a 10 metros aí ô filho da peste isso tanto que tem diminuído, tem de mentiroso vai te lascar e aí Tiringa? tem parentesco agora trazer uma peste dessa papai, vai acabar com as mocotas e esse vídeo, o povo tem que fazer o que? de pedicora hã? não se serve não isso aí é uma cebozeira hã? na verdade Charles, eu particularmente gostaria de falar a respeito da importância do trabalho de vocês na natureza é a importância dos fãs de vocês compartilharem, seguirem, que o vídeo vai se espalhando e foi através disso que eu tive conhecimento, sou fã e através disso que mais esse animal aí foi salvo, porque senão nós não teríamos o conhecimento que muitos passam a conhecer através do trabalho de vocês e aí tendo conhecimento nós buscamos salvar esse animal aí né Tiringa, você entendeu o trabalho de conscientização, a importância do nosso trabalho e a conscientização que leva para o povo em geral? isso aqui é um cara que não foi combinado com ele para ele falar essas palavras não ele está falando o que a maioria dos nossos seguidores gostariam de falar não, eu sei que é, agora acaba para conservar, para não destruir, não matar deixa ela e ir embora para lá, não precisa pegar ela e trazer ela para deixar aqui não, aí ficou pior a situação por que ficou pior? porque vai acabar com os animais que tem aqui não, tem muito ela só come um a cada quinze, vinte dias é um apente, ela come toda hora que ela pegar não, galera, então é isso aí, muito obrigado meu irmão obrigado de verdade, Ju Deus abençoe aí, muito obrigado pela sua pela sua iniciativa de ligar para nós meu irmão, muito obrigado muito obrigado aí galera, por favor, quem puder aí, dá uma força aí, se inscreve no canal desse grande homem, viu grande homem esse pequeno grande homem aí mais uma grande serpente aí resgatado aí e salvo pela natureza aí se ela não sair daqui de dentro porque aqui ela vai encontrar alimento e água em abundância se for dar vontade dela continuar aqui dentro porque se ela quiser sair, ela vai sair, tá? ela vai embora mas se ela ficar por aqui, pode ter certeza que ela vai viver mais quinze anos entendeu? se eu perto sair, não sai daí, como é que ela vai sair na paleta do muro? não, achei uma cobra dessa e não subiu um murinho desse? entra na água aí entra na água sobe o muro, sobe pelas árvores e atravessa o muro mas é nós, muito obrigado, vamos que vamos tamo junto mete o dedo, bota para arrombar e Tiringa é... o que Tiringa? vai te lascar não vai caçar a sua padeira é nós que é isso vem do